E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Placa solar de 550 watts no controlador de carga MPPT. Ligação é melhor em série ou em paralelo? Pergunta aí de nossos amigos inscritos. Então a gente vai responder observando aí alguns parâmetros. Vejam, nesse momento aqui nós temos duas placas de 555 watts. Nós temos aqui um controlador de carga MPPT de 40 amperes para bancos de 12 volts e 24 volts. Se fosse 48 volts, muda alguma coisa? Muda sim. Os controladores de 48 volts, ele tem uma característica diferente. E aí que a gente vai entender agora. Então, para responder essa pergunta, o que é que eu preciso saber? Primeiro lugar, tensão máxima de entrada PV, que é a entrada de painéis fotovoltaicos, do seu controlador de carga. Nesses modelos aqui da Epever, tanto faz o modelo Xistra, modelo Triron, modelo Tracer, ele me diz o quê? Ele o quê? O manual, que é as informações que o fabricante manda para a gente aí na caixinha. O que é que ele diz? Que a tensão máxima que eu posso ligar de painéis fotovoltaicos aqui na entrada PV desses controladores é de 100 volts. Isso para um modelo com banco de baterias de 12 e 24. Já nos modelos aí, que tem uma terminaçãozinha diferente, acho que é a 15N, eu acho, vou colocar aqui, que aceita bancos de 48 volts, ele tem uma entrada PV que pode chegar até os 130 ou 150 volts. Também vou colocar aqui do ladinho do vídeo para você verificar essa informação. E aí você já sabe. Primeiro dado, tem que saber a tensão máxima suportada pelo controlador de carga. Segundo, a tensão do banco de baterias, 12 e 24 ou 48. Se for 12 e 24, um modelo que se suporta 100 volts. Se for 48 volts, outro modelo que suporta aí bancos de, bancos não, tensão de entrada PV de até 130 a 150 volts. Então isso vai ser determinante. Mas vamos dizer que o seu banco é de 12 ou 24 volts. Como é que eu vou associar essas placas de 550 watts? Em série ou em paralela? Vou observar aqui a tensão no datasheet dessas placas. Nessas placas aqui de 555 watts, Temos aqui um dado importante que é a chamada tensão VOC, tensão em circuito aberto. Você coloca ela no sol, coloca um multímetro aqui entre os terminais dela e ela vai dar uma tensão máxima, chamada tensão em circuito aberto, VOC. E essa tensão está descrita aqui. Quando a gente conecta no controlador de carga que está no banco de bateria, essa tensão tende a cair. É a tensão VMP, em circuito fechado. Porém, para calcular como é que a gente vai usar as placas, a gente deve usar a tensão VOC. Por quê? Porque mesmo ela sendo ligada aqui em circuito fechado, depois ela vai trabalhar com uma tensão menor normalmente, tem momentos que o banco pode estar carregado, você sem utilizar carga nenhuma, e essa tensão vai elevando na entrada e fica próxima à VOC. Então, para efeito que o controlador não queime, a gente tem que calcular já com a tensão em aberto, que pode sim ser atingida com o controlador fechado, naquelas condições que eu disse. Banco completamente carregado e sem carga alguma, utilizando o sistema. Por isso que o cálculo é com a VOC. Nesse caso aqui, a gente tem essas duas placas, se a gente associar em série, associação em série, o que é que acontece? A gente mantém a corrente, essa placa aqui é de mais ou menos 13 amperes, se eu associar em série, vai manter os 13 amperes, porém a tensão vai dobrar. De 49,6 volts, ela vai estar 99,2. O que foi que a gente observou aí? Que ela ainda vai estar dentro da margem aqui dos 100 volts, indicados na entrada do controlador de carga. Porém, tem outra observação. Alguns fabricantes de alguns controladores, colocam a tensão do banco como determinante também da associação de placa, como uma síntese. Em 12 volts, tem alguns fabricantes que dizem, olha, seu controlador suporta até 100 volts na entrada, porém, se for usar banco de 12 volts, você limite a 80 volts. Se você for usar em 24, você pode chegar até os 100. Não são todos fabricantes, nem todos os modelos. Você deve observar aqui no manual. Se seu fabricante não colocar a distinção entre o banco de 12 ou 24 e permitir que você utilize a tensão máxima de entrada do controlador em qualquer banco, ok. Mas se não, observe isso para não danificar o seu controlador de carga. Então, você já ficou sabendo. Determinante tensão VOC das placas para poder calcular. E aqui, nesse caso, em série, fechou abaixo dos 100 volts, eu vou poder ligar as duas placas em série ou em paralela. Porque em série vai ficar 99.2 volts por 13 amperes, que é a corrente de uma placa dessa. E ela insere, a tensão dobra e mantém a corrente. E se eu colocasse em paralelo, ia manter a tensão. Ia ficar 49.6 volts. E a corrente ia dobrar e ia ir para os seus 26 amperes. Só que, você ia trabalhar com uma folga bem maior. Se o controlador pode chegar a 100 volts e você coloca elas em paralelo, você ainda está ali nos 26 amperes. Está na corrente de um cabo de 6 milímetros, que chega até 32. Está tranquilo. E a tensão, você consegue aí carregar seu banco de 12, de 24, tranquilamente, com a tensão de 49 volts entrando aí no seu controlador e com a folga aí sem estar bem próximo da tensão máxima de trabalho dele. O que é que muita gente a preferir só se insere? Quando tem uma distância muito grande entre as placas e o controlador. Por quê? Porque trabalhar com uma tensão maior, com fiação bem distante, com uma fiação mais fina, às vezes a pessoa só tem um cabo de 4 milímetros. E o 4 milímetros já não está, acho que está perto dos 21 amperes, por aí. Vou dar uma verificada e coloco aqui na tela. 22, 23 amperes e aí já fica no gargalo. E também, você quando trabalha com uma distância grande e uma corrente maior, você tem uma perda maior. E quando você trabalha com a tensão mais elevada, a perda é menor. E aí você vai ficar margeando aí, escolhendo de acordo com essa situação. Pega esses parâmetros gerais e vá adequando essa associação aí a esses outros fatores. Distância dos cabos entre as placas e o controlador e também a espessura, a bitola do seu cabo que liga as suas placas ao seu controlador de carga. Mas em parâmetros gerais, em um controlador MPPT da EPEV, esses modelos aqui de 40 amperes da linha 4210N, não da linha 6, viu pessoal? Tem uma linha mais fraquinha, que é uma linha 06. Vou colocar aqui o modelinho que é, a tensão de entrada é na base dos 65 volts máximo. É uma linha bem mais barata, mais antiga, mas que a tensão de entrada ela não chega aos 100 volts. Essa linha já do 3210, 4210, 2210, ela já é com a tensão de entrada aí dos 100 volts de painel fotovoltaico. Então você tem essa margem para trabalhar com essas placas tanto em série quanto em paralelo. E aí, ah, mas minha placa é de 570. Você sempre vai observar a VOC, porque não é que uma placa mais potente vai ter a tensão maior do que essa não, viu pessoal? Eu tenho aqui uma placa de 665 watts, e a tensão ela é praticamente essa, um pouquinho menor, porém a corrente é maior. Ela chega aí aos 16, 17 amperes com uma tensão um pouquinho menor. É uma placa de 665 watts e tem mais folga do que essa aqui. A tensão está menor do que essa. Porque, de acordo com a organização das células, é que vão organizar entre tensão e corrente. Então tem placas de maior potência, com maior corrente e um pouquinho de tensão menor do que essa aqui que eu estou falando. Sempre observe o datasheet da sua placa solar. Chegou, chegou, chegou o momento do salve, meu povo. Vamos ver quem foi o 6 primeiro do vídeo anterior. Lembrando, na hora do salve, a cidade e o estado. Tem gente que está perdendo o salve porque não está dizendo. Aí hoje, não aparece às vezes mais o seu nome não, só aparece um arroba com alguns dados aí, usuário, alguma coisa, eu não sei nem como ler. Alguns aparece um nome, arroba e o nome da pessoa, outros não. Então não esquece de dizer a cidade e o estado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E também, esqueci do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e gostando do vídeo aí do canal, aprendendo aí gratuito, taca o like, taca, 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 taca o like para poder a gente continuar fazendo aulas gratuitas. E quer ajudar o canal a continuar te ajudando, trazendo aí conhecimentos gratuitos sem vender cursinho, seja membro. Além de fazer essa permuta aí, ajuda o canal e recebe aulas gratuitas, você também participa dos sorteios. O membro agora, sorteio do final do ano é um inversor híbrido, aí na postagem para os membros, um picolé por mês, R$ 7,99, se torne membro, participa aí do sorteio do membro. Então, vamos lá, vamos ver. Nosso amigo, membro do canal, o Franco Inclé, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, cheio, cheio, cheio. Nosso amigo, Anderson Azevedo, Leite, lá de Feira de Santana, na Bahia, grande abraço ao amigo, cheio, cheio, cheio. Nosso amigo, Sérgio Ferreira, tribobo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, aí, ele não perde uma aula também. Nosso amigo, Sérgio, membro do canal também, Ladiari, Kemes, Rondônia, grande abraço ao amigo Sérgio. Nosso amigo, Wagner Albino, de Nova Aurora, lá no Paraná, grande, grande, grande abraço ao amigo, e quero dar um salve especial ao nosso amigo, membro do canal, Rogério Parmigiani, que sempre está aí, é membro do canal, assiste todas as aulas, e sempre ajuda ao canal. Muito obrigado aí ao amigo, pelo valeu demais, aí no último vídeo, Deus abençoe mais e mais, e valeu mesmo pela força, toda ajuda aí, nos ajuda a continuar trazendo material, e mais conhecimento para todos os amigos. Muito obrigado por esse apoio aí, às energias renováveis, como a energia solar, e ao conhecimento, para que todos tenham acesso de forma simples e gratuita. A gente está aqui, evita o Tecniquês, traz conhecimento, dentro das normas, mas sem muita firula, para que todos tenham conhecimento aí, de forma simples e gratuita, para ter sua liberdade, e sua energia solar. Grande abraço aos amigos, valeu. Tem link especial aí, com promoções, super promoções, vou deixar aí no comentário fixado, e na descrição do vídeo, viu.